As águas do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco chegam hoje ao Ceará. O presidente Jair Bolsonaro embarcou nesta manhã para entregar o trecho da transposição na cidade cearense de Penaforte. E é pra lá que a gente vai ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem os detalhes pra gente. Bom dia, Luana. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Um dia histórico para os cearenses, sem sombra de dúvidas. As águas do Velho Chico chegam hoje a Jati, cidade a cerca de 20 quilômetros de onde nós estamos. Essa é a última etapa do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. As águas vêm de Salgueiro, cidade pernambucana, a 30 quilômetros daqui. Passam aqui por Penaforte e mais à frente passam por um túnel, que foi uma das etapas mais complexas do projeto de engenharia do Rio São Francisco. Vencida essa barreira, a água chega até Jati, onde irá encher o reservatório da cidade. A partir daí, o São Francisco passa a integrar o Cinturão das Águas do Ceará, que vai levar a água até a capital Fortaleza, a mais de 500 quilômetros de distância. O projeto de integração do Rio São Francisco é a maior obra hídrica do país. Quando todos os projetos complementares e todas as estruturas estiverem funcionando, cerca de 12 milhões de pessoas de 390 municípios do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco serão beneficiadas. A cerimônia de inauguração aqui em Penaforte está prevista para começar às 11 horas da manhã. Vai contar com a participação do presidente Jair Bolsonaro e nós vamos transmitir tudo ao vivo aqui na TV Brasil. Ana? Obrigada pelas informações ao vivo e bom trabalho para a equipe aí, Luana.